A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 Estando Jesus com seus discípulos em Cafarnaum, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor tem uma autoridade diferente. Jesus não ganha o jogo no grito. Ele tem autoridade pela sua presença. Gosto de dizer que uma criança também tem autoridade. Pela sua própria dignidade, pela sua vida, pela graça de Deus que está no coração dela. Todo homem e toda mulher tem uma autoridade que vem da sua própria identidade, que vem de dentro do seu próprio coração. Jesus impõe, mesmo que a palavra não seja bonita, impõe esta autoridade. E basta a sua presença para que o demônio reaja. Que queres de nós, Jesus Nazareno, viesse para nos destruir? E Jesus com toda a força manda que o demônio se cale e saia daquele homem. Para as pessoas que estavam em torno de Jesus, apareceu, como diz o Evangelho, um ensinamento novo. Uma presença diferente. É a liberdade que se anuncia. Libertação do demônio, da doença, do pecado, da maldade, da morte. Também para nós, este ensinamento novo, toque profundamente no coração e nos dê a graça de seguir a Jesus Cristo como discípulos. É a palavra de vida eterna. Amém.